Vai embora daqui, e não vou me julgar mais Eu me quero sonhar, e em dia eu te amei Para não me lembrar, das vergonhas que passei Não passa a perder a minha alma, por favor me deixe ir mais Leve tudo que é seu, para dançar dos seus pais Leve tudo que é seu, para dançar dos seus pais Já não me interessa Hoje é o aniversário da separação, um beijo Hoje completa-se o plano, que você disse adeus Eu que não percebi, sem os carinhos sermos Hoje eu vivo sorrido, não vivo mentido Como você me fez pensar, não me interessa Saber se você ainda pensa em mim Não me interessa não Não me interessa Não me interessa saber se você ainda pensa em mim Não me interessa não Não me interessa Não me interessa E sim Hoje eu vivo sorrido, não me interessa Não me interessa Não me interessa Eu queira Eu queira Eu queira Música Música Música